Olha quanta coisa linda, você que veste do 46 ao 60 pode comprar aqui na Faros. E vou te contar uma coisa, viu? Quando eu cheguei aqui, eu vi pessoas que vestem do 46 ao 60, ó, bonitonas, com a moda da Faros. E depois você pode conferir as imagens aí, né? Uma fábrica, no capricho, eles fazem tudo pra você, viu? Fica bem bonita, gastando pouco do 46 ao 60. Inclusive, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Ó como ela tá toda bonita ali, toda vestida da Faros. Ela que eu vi, viu, do 46 ao 60, experimentando cada roupa que ficou, uma graça realmente no corpo. Então não se reprima, venha pra cá. Você vê que aqui tem de tudo, tem conjuntos, tem calças, tem saias, pijama, tem aqui também. O mais lindo que o outro pra você comprar do 46 ao 60. E o preço realmente, olha, é preço de fábrica. Nós vamos conferir isso agora mesmo. Imagine que por R$ 34,99 você leva um blazer como este aqui. O detalhe, né? Aqui na manga, aqui na golinha, R$ 34,99. Por R$ 39,99 você tem um como este aqui, também com detalhezinho na gola e na manga. Olha, tem opção de cor pra você poder escolher. Quer dizer, é vir pra Faros. Você que veste do 46 ao 60, você vai ficar lindona. Quem foi que disse que quem veste do 46 ao 60 não pode vestir uma moda transada? Imagina, Faros está aqui justamente pra provar o contrário. Então é só vir pra cá de domingo a domingo, sai o horário, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Eles não fecham nunca. Hoje eu estou gravando aqui na Rua do Oratório, 1066, na Moca. Mas sabe onde mais tem Faros? Tem no Cambuci, tem em Santana, tem em São Bernardo. E vou te contar uma novidade. Logo, logo, tem uma loja da Faros. Vai ter, né? Lá em Monhama. Então não perca, não. Você vai adorar tudo que tem aqui. O telefone é 6601-6209. É Faros. Não perca. É Faros. É Faros. É Faros.